Música 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 O que vocês estão fazendo aqui? Corriente de lágrimas! Não, não. Ok. Obrigado Violeta. Corriente de lágrimas. Sim, o problema é que eu me enbrei, mas já não tem uma palavra para a casa do férias, e o púntra. E a coisa que vocês gostam muito de raio de seus pais, com a lei que está a trova a lei que mata os cidadãos se você é mandado da costa, a pessoa da Pundra da Costa começa a mudar, isso cambia um sistema vou dizer, vou dizer que o Pundra é bom mesmo depois de dois anos, você me disse como você pode fazer um país depois de um momento eu quero dizer, não estou usando aqui, eu tenho favor uma economia completamente paralisada um pouco mais um pouco mais, um momento para a noite, você pode mudar o que acontece na nossa comunidade agora isso é dano que acontece na nossa comunidade agora é sério, 10 mil anos é desempleado é violência que você pode trazer é delinquência que você pode trazer dor de situação social agora bom, tem situação social que você beija está em bom, está então não sabia, qual é aqui? 24 horas passadas não sabia, que o governo está criando um time bom social agora bom, tem hora de desagradar o governo está criando agora é que você está criando um time bom agora é que você está criando agora é que você está criando e 300, 400 flores que você vai pagar demais comparado com o governo de balanças hoje você vai sentir e o que acontece com o ambiente que nós vivemos está sentindo mais e mais com o comerciante que trata de manter a cabeça e o que você está criando é que você está criando para tratar para não manter o negócio para ir está muito atratado está contendo gasto está muito gasto então você está criando com mais e mais que você está perdendo a culpa no trabalho agora não tem confiança nem de inversionista no local nem de inversionista no Jafo para invertir no país aqui nenhum gente é bom natino não está invertido em um país que é engelho e manejo para o câmbio a cada seis lunas segundo política com volta tem outro manejo ayer não estava indo é direcção aqui Mayang não estava indo é direcção aí então você está botando com a gente no local está reservando uma vez de infertil no país que é engelho que acontece na pessoa está eu tenho que sabe num dado momento o que é o que é mais importante que eu tenho que fazer para reativar a economia aqui antes portar como é essa o que é lei o que é o que é outro para eu por cambiar isso aqui pero na final de dia você acha que está economia trabalhou se não tem um impulso econômico dentro do país em que andou eu quero dizer agora não está antes uma realidade troca troca corrente de subir com 600 troca água para cubos metros de subir com 37 cent e dá um conceito de vida e custo de vida com o nosso bando com o nosso produzir corrente com o generator no diesel é coisa que não funciona agora se não 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 tem o manejo de energia alternativa de ação de implementação agora é que nós estamos cambiando a realidade cada um cidadão acaba tem o país aqui com não tarifa de corrente não está inteiramente outro um custo não está pagando água ainda é tarifa de produção de água inteiramente outro custo não está pagando água Mas não muda a produção de água e corrente na Água Electra. Não, não é? Mas se a porta está mal, está muito assim. Não, está muito assim. Você tem que investir na Água Electra em que vai na Greco. Agora, a Greco está aqui na Fianca em 2008. Ok? Não é? Não é isso aí. Você tem que ter um generator de diesel, você tem que produzir corrente com o diesel. Agora, você não vai comprar mais uma linha de viento em seu panela solar para colocar... Ahm, ahm... Você tem que ter um viento em São Pedro, cargar com a zona de panela. Não! Agora, você não vai comprar um generator de diesel. Você tem que ter muito tempo para invertir. É... É o conceito de produção de corrente robusta. Não esqueça que o povo não paga preços. Porque o nosso produto é crudo. Então, é crudo para seguir subindo. Por um motivo, não é ajeno na nossa economia. É preços de água que o corrente segue subindo. Você tem que morrer. É o diesel que você pode sacar fora crudo. Ok. Feliz noite na Olanda. De que parte de Olanda? De onde? 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 Bom bom, obrigado! Vamos agora, vamos com a CourtCommercial. Estamos conversando com o Carol Francisco Scotta, líder político do FFK. O enfim, a gente mais pergunta, a mim, não tem como Scott, a mim, a fruta e a verdura O Abinifor de República Dominicana O que é de plano? Vamos ver bem, comercial, diz o Abinifor Pro Info Back to the program Pro Info Não esqueçam de falar de música Porque se é trompeto, boiú, que se é trompeto, trombon, saxofone Piano, bass, guitarra 868-2541 868-2541 Não tem número aí Llamo, porque se é canto, trompeto, saxofone, viol, etc Guardado também A bebletaria base E, mano, as veras estão muito conosco Bichita, não, o Nenco é novo Para o Sahara, que assim, está na cama responsável Não tem autocomplido Não tem autocomplido Não tem autocomplido Não tem autocomplido Só tem hasta bingo Free bingo Pestando que está na máquina Isso aí está loucura Porque o Sahara, que assim É naquele aeroporto tem Para o nosso freio E ootta melhor Rápido Express 465-5277 465-5277 Esse é o número de telefone de Floral Express E não me lembro de mamãe, Johnny Cake Você sabe que não me lembro de Johnny Cake E meu filho Johnny Cake E não me lembro de mamãe 35 anos E não me lembro de mamãe Me and Uniforms Esse é o número de telefone Me and Uniforms Me and Uniforms Me and Uniforms Me and Uniforms Se não me lembro de mamãe 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 Com a comunidade E esse é na Ásia também Então esse é o governo dominicano Eu tenho ouído Pá que é Processo aqui E É comerciante na Áquia Chega Na um Reunião Que Estão Concerni E Despeis Incita Quando quero Na final A compra Três contêineros De verdura E fruta Fresca E Mano Vou dar uma nota Simão Passar Já Que está conectado Entre Santo Domingo E Trambeco Show Que a ruta marítima É garantir Que o flujo De mercancia Que está chegando Um dia Um dia Um dia Um dia Bom, a gente Com par de horas Não se compreende Então Streamline O barco É uma segunda Streamline É um barco De Grupo Damas Van Reide É um grupo Olandês Com a buta É conexão Aqui Então Dânquina É conexão Por sombra Sinceramente Se não tem Uma conexão Marítima É não Está bem E Mano É Fruta E verdura De Santo Domingo Tradicionalmente Está bem Europa Então De Europa Está bem Back Para Danele De Blequi Para Fora Europa Na preis É impagável Agora Aqui Nós estamos Conectando Norte De Caribe Com o sur De Caribe Dânquina É É conexão Marítima Aqui Então Iniciativa De botar Marcia De Pueblo Da buta Que Nada Vendendo Na preis Pagável 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 Santa Maria Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Igualmente Sì Buenas perguntas Un curso Que era Pagável De Agualete No? Uh-huh Guarda Luna Passar Um Uma Pagatina Pagatina Prometo Mitá Amore Tres Luna Prometo E Pagatina Amore Dias Carindan Agora Nang Amigami E Firmar Na Agualeta Pagatina O Miner Será A Pim Prometo Amore Atom A Pim Prometo Amore Agora Dio Mita Saki Tia Mita Atropa Amore Agora Pim Tome Que Tapel Nang Amigami Nang Pagatina Busca Cinco Luma Para Firmar E Coi O Pagatina Firmando Amigami Apagatina Eu Estou Musto Recom Bandei É Sempre Que Pus Dos Coses 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 5,5 4,4 Coses 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 Nos Nos Dores Sabemos Que Vem Ok Nós Tome 30 Mas Filme Pagatina 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 Ok Ok Dane Ok Bom Mi Te Quero Lága Busca Solucion Me Explica Senora Vos Vos Dane A gente vai me derrindo, aqua eletra, mas nós vamos buscar a solução, a senhora passa amanhã na salinha, off-llama Rosetti na 461-7766 da sede de MFK, facilitei o documento de minha sostenha senhora, o seu número, o nome e o telefone não está intervenindo lá conosco para solucionar, é qualquer dia a minha conta. 465-7766 da sede de MFK, no nosso bairro tem uma chamada, boa tarde, do que vale? Boa noite, boa vista. Boa noite, sim, qual vai? Bom, me deixe de fazer o nome do bondad. Qual vai, meu amigo? É, bom. Câncer. Sim, o que está? Ei. Ei, está claro? Existe o que você quer dizer? Não, não. Você não está me levando. Mas ai escravos, vamos lá, não existe. É ferri para cima. Não está a mão de nós. É ferri para cima, mas não é? Sim, isso é o que está a gente. Sim, isso é o que está a gente em África para nós. É que se você quer ir para cá para nós, para nós. Nós não estamos em casa. Nós vamos para amanhã. Você está em casa, você não está em casa. Você está em casa, você está em casa. Você está em casa. O que eu estou pensando quando eu estou pensando? O que eu estou pensando? Eu estou pensando em conversar depois... Eu estou pensando em conversar. Eu estou pensando em conversar. Nada pensa, nada passa medida contra o povo... Porque eu não estou pensando. Mas o outro dia está pensando... Meu senhor já me mandou um saludo aqui... Ele só me disse a um amigo. Ele só me mandou um chibê? Ha, ha, ha... Não tem rabia, não vi a linha. É louco... Ok! Agora é suja e dá para o casal, não é bom? Ah, o senhor guarda o último aqui. Agora é o ferro. Você sabe o que acontece? O ferro, não sei o meu tempo que estava no governo. O ferro está vindo, nós também temos um controle para não colocar ferro aqui. O ferro que tem capacidade de 1.500, 358. Então, segundo, tem seis restaurantes. E tem seis a bordo de gente. O que acontece? A gente não está vendendo o ferro acometer um forte hobby grande. Não há bordo com o diesel de contrabando. Tem um viagem, não há bordo de gente que o ferro carrega com o diesel de contrabando. Então, tem um controle com a doana, assim. E o barco que está confiscando, não pode pagar. O gasto não pode ter um problema e o ferro está confiscando. O CPA não compreendeu. Então, não tem que vender para scrap metal. Correto. O que acontece? 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 Mas, lamentável. Quando o ferro está em viajar entre a guerra e o coche. Se não me notarão, é um par de horas. De cinco horas, o coche. Só um dia ele vai conseguir chegar lá no Caracas, na guerra. Se não tem cinco horas, ele vai conseguir chegar lá. E isso é tão interessante. De um dia ele vai chegar. Se parece que é um barco de carro. Sim, sim. Vai no carro. Claro, claro. Me diz que é um barco de carro. Se você está entendendo, um dia é o primeiro visitante oficial do Comitê de Tinta com o presidente Leonel Fernandes, na Colômbia. Um dia não tem outro comitê de Tinta na februário com o presidente Santos. Roupa e tempo acaba, sul do Caribe com o norte do Caribe, que tem uma conexão marítima. E não se conseguiu. E então, é comerciante aqui com a BIN, que é o conceito de marcha de povo, mas tem algo que prestar, o qual é tal. O nosso invitado já vem, o cara Francisco Scott, um danque naje, me tem que levar a informação para poder digerir e para poder pensar, então para nós, pode tratar, mas, o bem, tem uma ponta, tem uma ponta de com salários também de subida, medida atrás de medida. E aí, meu amigo James, começa. Você que firma, não? Então, tem salários, o ag, tem preços ainda de subida e inflação no país, então, se salários subemez, nós aqui também, tem um gol. Então, em Angelo, o qual, nos cinco ácidos, vai custo de vida. Então, nós vai custo de vida, nós tur batimos salários. Porém, não? Bá tarifa de água, bá tarifa de corrente. Mas, não pode saber, tá? Que pode seguir fino para reforma assim. Sim, claro. Nós não estamos nunca. Nunca. Danku, estamos tão turcos, assim que nós, Danku, estão com a lama também, amanhã, não esqueça, cinco áudio, outro interessante programa. Danku, feliz anoche, turcos bom.